O trabalho sobre os gastos produtos na Copa do Mundo, o que eu pude entender sobre os gases públicos foi que cerca de 28 bilhões foram investidos na Copa segundo o sete do Fagno-O. Tudo foi informado dizendo que a organização da Copa de agricultores já custou com o Brasil e o Lascimento, só com uma dúvida. Tá, e cadê os benefícios da população? Isso, olha pra mim, olha pra mim. Olha uma pergunta, tá, cadê os benefícios da população? Aí você olha o pessoal, tipo, cadê? Aí continua, vai. Cadê tudo que o governo, principalmente, adiu na foto o que ia fazer com vocês aqui? Segundo o site do Jornal do Brasil, falam que esse dinheiro investido na Copa era para ser um benefício para os habitantes, mas se tornou um evento esportivo com dinheiro público para o público privado. O governo assume os riscos e os patrocinadores é que não recebem o benefício. Acho isso uma vergonha, porque esse dinheiro investido era para a população, ou seja, os princípios hospitais, escolas, contratando médicos, mas não, eles só fizeram gastos e mais gastos. Como, por exemplo, os riscos são disponíveis ao invés do benefício da população. Algumas pessoas são falsas, porque antes de começar a copa falavam, ai, por mim não precisava ter copa, não sei pra que isso, e isso é um mistério, por mim não me interrompo. E quando começou, falaram, vai Brasil, tem uma forma de ser brasileira. Enfim, quando acabou o que o Brasil perdeu, as pessoas voltaram para as ruas, para as ruas e foram contestar. Isso não é mudar alguma coisa? Não, não vai. As pessoas deveriam saber o que falam, ao invés de ficar falando mal. Aconteceu a copa? Aconteceu. Agora, bola pra frente. Não adianta ficar fazendo manifestações ou quebrando tudo, porque, sinceramente, não vai mudar nada no seu país. É isso que eu penso e tenho dificuldade. É isso que eu penso e tenho dificuldade.